Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports daqui a pouco, bola rolando! É bola que vai, é bola que vem comigo na narração Gustavo Villani e os comentários de Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo! Essa partida vai ser legal de assistir e eu espero que os gols saiam em boa quantidade. Escalado, confirmado o time da casa, de olho! O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende... Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Jogando, fora de casa, time pronto escalado. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Villani, sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Abita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa, a partir de agora. Bora, Villani! We're in forno. We're in forno. อForm Intercepta a bola. Gabriel. Soares. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Na boa, na moral, ele protege. Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário. E o que parecia bom, acaba naufragando bola perdida. Soares. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. Gabriel Busquilha. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Soares. Estava de olho, deu o bote, se antecipi corta. Ele vem carregando o ataque. A defesa recupera a posse de bola. Gabriela. Gabriel. Está ali, pode bater na área. Interceptado, aparece a defesa por ali. Para tentar desempatar o jogo na construção, rodando a bola de um lado para o outro. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. Soares. Dá o toque, foi mal. Só devolve. Vamos acompanhar esse ataque. Pode vir o lançamento. Preferiu cruzar para trás. Olha a chance, para passar na frente. Pegou. Linda defesa, Caio. E estava muito perto, Vilani. Que defesa. Parecia o gol certo. Olha aí, Caio. Ao vivo a gente já desconfiava. Como a tecnologia não sobra dúvida, não foi gol. Mas é bom checar, Vilani. Nem que for para acabar com a polêmica. Bateu o escanteio. Defendeu. Sobrou o rebote. Protege. Ninguém dá nada de graça. Sai, Faísca. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Pérez. Vilani, dá para ver na estatística que o jogo está muito equilibrado. Inclusive na posse de bola. Mas os times têm que arriscar mais. Se ninguém soltar o freio de mão, não vai sair do 0 a 0. Carlinhos. Gabriel. A defesa se fecha. Bom valorizando a posse da bola. Penalidade máxima. Vai levar cartão. Parece que não. Parece que não. Fica por isso mesmo. Eu achei que era para cartão, Vilani. A arbitragem deve ter entendido que o pênalti já foi uma punição suficiente. De olho no apito. Pênalti. Atenção. Para abrir o placar. Pega o goleiro. Seguro no lance. Rapaz. Atenção. O goleiro erra. Alguém perigo. É gol. Gol. Sai o zero do placar. Caiu. Gol de quem já estava martelando há algum tempo, amigo. Estava sim, Vilani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Muita comemoração ali no banco, Vilani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Chega bem. Corta. Bom corte. Teremos apenas mais um minutinho para a bola rolar. Gabriel Busquilha. Lateral está livre. Pode carregar. Vai descendo. Ganha campo. Intercepta o passe na hora H. Ergue o braço, árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. Um a zero até aqui. Na minha opinião, ele fez um bom primeiro tempo, Caio. E você, o que é que achou? Olha, Vilani, não dá para criticar o cara que fez gol no finalzinho. E deu a vantagem para o time antes do intervalo, né? A pita, o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Tira a bola. Desarma. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Gabriel. Suárez. Conduz bem já no campo inimigo. Combate limpo na bola. Pérez. Dá o bote. Limpo, legal. Pode vir ataque perigoso por aí. Pode vir bola na área. Para mandar para o gol. Tira como dá. Afasta o perigo. Pérez. Eles recuperam a posse da bola. Gabriel. Eles tocam a bola. Tentam um espaço. A defesa fechada. Protege. Tem marcação. Gabriel. Desarma o perigo na área de defesa. Gabriel Bosquilha. Gabriel Bosquilha. Sem precipitação. Sem precipitação. Rodando a bola para tentar empatar. O passe é... Bateu para o gol. Gol! Saiu o empate. Nesse replay, a gente vê como eles tiveram paciência para rodar a bola até encontrar o espaço. E dali, na cara do gol, não tinha como perder. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Passou de passagem. Saiu pela linha de fundo. É tiro de meta. Saiu pela linha de fundo. Vão se aproximando da área. Toma a bola dentro da área. Tira pela linha de fundo. É escanteio. Cobrou na área. Afasta, arrepia o escanteio. Intercepta e mata o ataque. Gabriel. Domina. Toma a toca com paciência para tentar desempatar o jogo. gol! Adivinha! O segundo está olhando firme para o hat-trick. Será? Na hora, eu até achei que pudesse estar impedido, Vilani. A enfiada de bola foi na medida. E daí saiu a finalização. Precisa, de perto. E foi só sair para o abraço. 2x1 no placar e a bola volta a rolar. Tem jogo ainda, quero ver. A tentativa é do empate até o final. A defesa fechada faz o muro. Não tem outro jeito. Por isso, eles tocam para achar o espaço. Saiu! O último toque foi da zaga. É escanteio. O último toque foi da zaga. Bate, manda para a área. Isola no alto. Tira o perigo. Para trás, bola cruzada. Que passe, vem perigo. Mantém a bola. Usa o corpo. Pérez. Preciso. Recupera na área de defesa. Que legal, que beleza. Festa do futebol. A torcida vibra a cada lance. É para fazer o estádio um caldeirão, Caio. É só alegria, Vilani. Eles estão comemorando muito a vitória parcial do time até aqui. Teremos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Gabriel Busquilha. Fim de papo, três pontos na bagagem em casa na Liga. Vitória apertada por um gol, mas está valendo. Três pontos na ponta e mais confiança para o grupo. Que jogo. Que atuação dele, Caio. Ele foi fundamental para essa vitória de hoje, Vilani. Fez dois gols importantíssimos para ajudar a construir a vitória do time. Que atuação dele, 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 que atuação dele O que é isso?